Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, neste vídeo eu vou abordar aqui a região ME da BIOS. Vamos falar aqui o que é a região, quando e como fazer a limpeza da região ME da BIOS. Então afinal, o que é essa região ME? Pessoal, a região ME da BIOS, ela nada mais é do que uma ferramenta de gerenciamento das PCHs da Intel. Da Intel, esquece a MD. Então a Intel, pessoal, criou essa ferramenta e ali junto com os arquivos de ROM da BIOS, estão ali os arquivos também dessa ferramenta de gerenciamento. Ok? Então é isso que é a região ME. E quando é que eu preciso fazer a limpeza, a famosa limpeza da região ME? Geralmente você vai precisar de fazer essa limpeza quando o computador está travado na logo, você liga ele e está lá na logo, ele não sai da logo. Quando não sobe sistema, por exemplo, você liga e ele fica lá em uma tela preta, ou fica piscando ali, mas não segue em frente. Então significa que você pode colocar um pendrive lá de instalação de Windows, que não vai funcionar, tá? Então nesse caso também, uma região ME provavelmente vai resolver. Ele pode inclusive ligar essa imagem, também você pode estar fazendo também uma limpeza, tá? Ele sequer liga. Já peguei aqui outro dia um que nem sequer ligava e eu só fiz a limpeza da região ME e funcionou, tá? Aqueles casos que você liga o computador e demora da imagem, ele fica ali, você vê que está tudo ligado, está tudo funcionando, porém ele demora da imagem também. É um caso de limpeza de região ME, tá? Aqueles casos que você liga, isso acontece muito em PC. Você liga o PC, ele liga, aí você escuta tudo lá funcionando, o cooler funcionando, tudo funcionando, e de repente ele desliga, você conta ali uns 5 segundos e aí ele liga sozinho de novo e aí sim que ele começa a funcionar. Aquilo lá é um caso de limpeza também de região ME, tá? E também tem um caso que acontece muito. Você liga o computador e você está funcionando ele, já está ali há 20, 30 minutos funcionando e de repente ele desliga, tá? Aí você marca lá no relógio, deu 30 minutos que ele estava ligado e ele desligou. Aí você liga ele de novo, daí mais 30 minutos de novo, cravado e ele desliga de novo. Então ele está desligando sempre naquela quantidade de minutos ali, daquele tempo que foi passado. Também é um caso de limpeza também da região ME, ok? Vamos lá. Então agora, pessoal, eu vou explicar para vocês como que a gente faz a limpeza da região ME. Pessoal, aí embaixo eu vou deixar o link, tá? Para estar baixando. É muito fácil, deixei da forma mais simples possível para vocês estarem baixando aí. Vocês vão ver aí, quando vocês baixarem, vai vir essa pastinha aqui, ó, escrito Clear ME. Vocês vão clicar com o botão direito do mal e vamos dar extrair os arquivos, tá? Pode extrair. Depois que vocês fizerem a extração dos arquivos, vai aparecer essa pasta aqui, ó, Clear ME. Basta dar dois cliques nessa pasta e vocês vão ver aqui, ó, que tem Intel Easy Clean ME. Tudo que vocês vão ter que fazer é clicar aqui duas vezes nesse arquivo, tá? Vamos clicar aqui. Vai pedir para executar como administrador. Geralmente pede. Eu poderia já ter feito aqui como administrador, ó. Tá? Das duas formas funciona. A primeira vez que vocês abrirem, vai aparecer essa mensagem. Isso só vai aparecer na primeira vez, tá? Que está pedindo para você especificar qual é a pasta que estão os arquivos MEs, tá? Aí você vai apertar aqui o OK e você vai buscar. Aqui no meu caso está no Backup 2, Programas, Clear ME. Deixa eu ir até lá, tá? Backup 2, Programas, Clear ME. E aí vocês vão colocar nessa pasta aqui, ó. Essa pasta escrito Firmware. Clicou nela, apertou OK e pronto. Agora espera um pouquinho que ele vai abrir sozinho, tá? Só aguardar. Da primeira vez é quando demora mais. Das outras vezes é bem mais rápido. Ó, uma vez que ele vai abrir, já aparece um arquivozinho aqui, ó. Tá? Isso aqui é um arquivo onde está salvo. Ficou salvo aí para poder informar aonde que fica salvo a pasta, tá? É só um arquivo de sistema mesmo. Não se preocupa, não. Você deveria ter aberto. Meu computador hoje está muito tranquilo, está até demais. Deixa eu clicar aqui de novo. Geralmente não tem necessidade. Ele já abre automático, mas eu vou clicar aqui. Abriu. Se isso acontecer com vocês, pessoal, faz isso que eu fiz. Eu cliquei duas vezes aqui, OK? Bom, vamos lá. Então agora vamos nos familiarizar com essa tela aqui, OK? Aqui tem a tela onde você vai abrir a BIOS que você quer fazer a limpeza da região ME. Como que funciona o procedimento? Vocês vão pegar a BIOS que está no computador, no notebook. Vão levar lá para a sua gravadora. Vão fazer a extração da BIOS e vai salvar essa BIOS. OK? Uma vez que vocês fizeram isso, aí vocês vão trabalhar em cima dessa BIOS. Então aqui, vamos pegar uma BIOS qualquer aqui primeiro. Mas antes de pegar uma BIOS, vamos só conversar aqui sobre o programa. OK? Então aqui tem onde que eu vou buscar a minha BIOS, a BIOS que eu vou trabalhar nela, que eu vou fazer a limpeza da região ME dela. Aqui, tem para você trocar a pasta. Vamos supor que essa pasta aqui, você mudou ela de lugar. Aí é só você vir aqui e marcar onde que é. Beleza? Onde que ela está naquele momento. Aqui é o seguinte. Aqui dentro tem todo o banco de dados. Tem todo o banco de dados. Se caso houver alguma alteração, é porque de vez em quando saem algumas atualizações. Eu vou deixar o link aí também do site, da onde eu baixei. Provavelmente quando sair a atualização, vocês mesmos podem ir até lá e pegar. Mas aqui me atende bem. Então aqui o que acontece? Se você baixar um novo banco de dados, você vem aqui e clica no update. A primeira vez que você abre ele, como agora foi a primeira vez, geralmente ele já vem automático. Está escrito aqui, ready. Quer dizer que está pronto. De toda forma, eu vou fazer aqui novamente o update, que é a atualização, só para garantir que realmente deu tudo certo. Eu aperto. Vai demorar um pouquinho, mas não é tão ruim assim. Não é tão longo. E eu acredito que já deu certo. A barrinha aqui já parou, então está beleza. Essa parte aqui de extrair a região, pessoal, a gente não usa. Eu sequer sei, esse aqui eu nem me aprofundei, mas eu nunca precisei usar. E esse aqui é o botão de salvar. Depois que a gente fizer aqui a limpeza, basta vir aqui e clicar em salvar. Quando a gente fala fazer a limpeza, parece algo tão complicado, mas vocês vão ver que não tem o que fazer nada. Eles facilitaram muito. Antigamente era mais complicado mesmo. Agora, com essa ferramenta que eles fizeram aqui, ficou bem mais prático, bem mais fácil. Do lado de cá, pessoal, vocês vão ver aqui o que vai mostrar da BIOS, que a gente vai colocar ela aqui, algumas informações. Vai mostrar o tamanho, o offset dela. São coisas assim, meio que informações que a gente, um pouco irrelevante. Mas, de toda forma, aqui vai mostrar qual que é a versão da BIOS que a gente está com ela. Deixa eu pegar uma BIOS aqui, primeiro. Vou pegar essa BIOS. Deixa eu pegar uma BIOS aqui. Uma BIOS, até que eu andei trabalhando nela recentemente. Foi essa aqui. Eu vou pegar aqui, já fiz umas limpezas aqui também. Eu vou pegar essa BIOS aqui. Vamos ver se ela está boa. Deu certo. Aqui apareceu Intel BIOS. Foi detectado e tudo mais. E aqui, para mim, apareceu o tamanho dela. Desnecessário, nem precisava de saber disso. A versão dela, da região ME dela. A versão dela aqui é 8.0.0.1294. Aqui embaixo, pessoal, se na BIOS tivesse salvo o serial do Windows, iria aparecer para mim. Eu acho que eu até tenho uma BIOS aqui que tem isso aí. Daqui a pouco a gente volta lá. Beleza. Então, aqui já apareceu. Aqui, pessoal, tem várias pessoas que falam assim. Ah, aí você tem que vir aqui e marcar. Ah, se aqui está falando que é 1294, você vai vir aqui e vai colocar 1294. Mas, pessoal, aqui está falando o seguinte. A palavra suitable, né? Essa palavra, ela significa que é apropriadas. Então, são as regiões apropriadas para essa BIOS. Então, independente de qual que você marcar aqui, vai funcionar. Eu acho que até vi um outro vídeo. Já tem um tempo que o rapaz falou que precisava sim de marcar. Um outro vídeo que eu assisti, o rapaz falava que não precisava marcar um diferente. Porque se você marcasse o mesmo, você iria usar a mesma versão. Mas, na verdade, pessoal, não tem nada disso. Você pode marcar a mesma, você pode marcar uma diferente. Independente, todas essas aqui são compatíveis. Então, se está te dando a opção, você pode marcar qualquer uma delas. Pode marcar qualquer uma delas. Fez isso aqui, pessoal, olha para você ver. Se eu não quisesse, eu não ia ter marcado nenhuma. Ela tinha vindo aqui. Então, eu teria só que clicar aqui no botão de salvar. Aqui eu vou salvar aqui dentro do Programas. Vou salvar ela aqui. Você vai ver que ela já vai aparecer com outro nome. A sua que você baixou, que você extraiu, ela fica salva lá. Você não vai alterar ela. Ela não vai ser alterada automático também, não. Fez isso, pessoal. Ela apareceu aqui para mim. Está pronto. Já foi feita a limpeza da região ME. Complicado, né? Não é nada complicado, pessoal. É muito simples. É algo muito tranquilo. Se de repente você tentou aqui, não deu certo, tá? Se você quiser vir aqui e fazer testes, pegar outra versão aqui, pode pegar, pode salvar quantas vezes você quiser, tá? Ela vai aparecer lá, ok? Não preocupa, não. Mas eu confesso que eu já fiz esse teste, tá? E não faz diferença. Você pode usar qualquer uma aqui que não vai fazer diferença, ok? Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a BIOS que tinha a... Que tinha... Eu não sei se é essa, pessoal. Olha só. Essa BIOS aqui, ela não é compatível, tá? Provavelmente... Aí, quando foi até bom, ó. Quando não é compatível, vai aparecer vermelho, tá? Essa BIOS aqui, ou ela está totalmente corrompida e não tem nada a ver com nada, Ou ela... Ou essa BIOS, ela realmente não é nem da Intel, ok? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse Dell aqui. Eu não sei se esse Dell vai dar. Ó, o Dell deu e já deu até o número de série aqui, ó. Ok? Esse número de série é o número de série original da máquina, tá? Então, aqui você pode... Se você precisar usar, né? Se você quiser regravar a BIOS por algum outro motivo, Se você precisar de regravar a BIOS, Você pode pegar o backup da sua BIOS aqui, né? E aí você vai copiar ele, tá? E aí você pode editar. Depois em um outro vídeo eu mostro pra não ficar muito longo. Mas basta você estar editando a outra BIOS que você vai... Você vai colocar no local que você vai usar. E aí você coloca lá, tá? A chave original do cliente. Beleza? Mas isso vai ser para um outro vídeo. Pessoal, é isso aí. Eu acredito que eu expliquei tudo que eu queria, tá? Se ficou alguma dúvida aí, e se eu souber também. Porque eu, particularmente, não me aprofundei muito, tá? Isso aqui é o que eu uso no meu dia a dia. Já ficou uma coisa assim tão automática, tá? Que eu sequer precisei de aprofundar. Ah, eu já ia esquecendo de falar uma coisa. Olha só. Essa BIOS aqui, ela é 11.6.13.12.12. Aí você vai olhar aqui, ó. Tá? Essa aqui tudo é compatível, pessoal. Não precisa te preocupar. E aqui tem uma caixinha, ó. Aqui tá falando o seguinte. Você quer considerar versões minor, que significa versões anteriores a ela? Porque aqui eles estão colocando só as versões mais recentes dela. Não as versões anteriores. Se você quiser considerar as versões anteriores, olha só. Deixa eu ver aqui, ó. A gente não vai conseguir saber quantas que tinha aqui, né? Mas se eu desmarcar aqui, ó. Vai aumentar ainda mais. Olha só. Olha a barrinha. Tá? Então aumentou ainda mais. Eu não uso, tá? Eu só deixo aqui marcado. Sempre funcionou. Nunca teve problema. Uma vez que você fechar esse programa e você abrir ele novamente. Vou abrir ele novamente. Ele não vai mais pedir pra atualizar banco de dados nem nada. Já vai ficar aqui, ó. Ready. Tá? E nem vai pedir pra você ficar marcando aonde que tá o banco de dados. Então aqui você já pode pegar aqui a outra BIOS. Deixa eu pegar uma outra BIOS diferente. Viu o que que acontece aqui? BIOS CAP. Será que essa funciona? Não funciona porque ela também tá em outro. Acho que essa aqui nem tá prestando, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui. Essa aqui também não funcionou. Provavelmente deve ser AMD. Só porque eu quero mostrar não funciona, hein. Deixa eu pegar essa aqui. Ó. Essa aqui também tem o serial. Tá? Deu certinho e tá mostrando aqui pra mim, ó. Tá? Tá aí. Ok, pessoal. Não é bicho de sete cabeças. Eu me prolonguei demais no vídeo. Nem precisava de ter prolongado tanto. Mas eu espero que eu tenha explicado direitinho. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar aí. Se eu souber, eu respondo. Ok? Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho. Pra que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho